E neste domingo teve Enem, o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A abstenção ultrapassou 50%. Segundo o Inep, apesar de tanta desistência, a aplicação foi um sucesso e ocorreu dentro de todas as normas de saúde exigidas. Para o ministro da Educação, foi um Enem vitorioso. Segundo ele, a realização do exame, mesmo em tempos de pandemia, foi importante para não atrasar a vida dos alunos. Apesar disso, a abstenção foi a mais alta da história. Dos mais de 5 milhões de inscritos para o Enem de 2020, pouco mais de 50% não compareceu para fazer a prova. No meio de uma crise, uma pandemia, nós conseguimos mobilizar milhões de pessoas de maneira segura, para mim foi um sucesso. Segundo, que a abstenção histórica do Enem, a última, foi de 23%. E uma situação bem normal. Agora, nós somos uma situação de calamidade. Tivemos uma aplicação tranquila do ponto de vista da segurança sanitária. Apesar de... Houve avaliações e verificações pelos órgãos competentes. Na cidade de Mariana, o prefeito pediu para visitar as salas. Vigilância sanitária visitou a Universidade Federal de Santa Catarina. Outros. O Ministério Público tinha também uma força-tarefa, observando as salas de aplicação pelo Brasil inteiro. E nós não tivemos nenhum local de prova interditado por questões de saúde. Em todo o país, mais de 20 ações judiciais tentaram impedir a aplicação das provas do Enem a partir desse fim de semana. Mas as provas foram adiadas mesmo apenas no estado do Amazonas e em duas cidades de Rondônia. Além disso, 8.180 pessoas que pediram o adiamento por questões de saúde também farão o exame em outra data. Também vão poder fazer a prova em outra data estudantes de 11 locais que tiveram problemas para a realização do exame. Mais de 14 mil locais estavam habilitados para receber os estudantes. Segundo o presidente do Inep, todos terão direito à reaplicação. Qualquer participante, seja por qualquer motivo, que se sentiu prejudicado em qualquer lugar do Brasil, como está previsto no edital, a partir do dia 25 de janeiro ele poderá solicitar a reaplicação feita nos dias 23 e 24 de fevereiro.